Pessoal, eu vou falar pra vocês aqui do servo para adaptação Servo de embreagem para adaptação Adaptar um servo na minha embreagem, como é que eu faço? Ó, não tem como se você tem uma embreagem Aqui na frente, aqui na frente do pedal É um cilindro mecânico igual esse Se ele for comprido assim, ó Mais ou menos um parmo de comprimento E grossinho, e grossinho assim, desse jeito aqui, ó Aí você pode adaptar um servo desse aqui, ó Aquele lá, ó Vendo, aí você já pode adaptar esse servo aí, ó Você entendeu? Beleza, aí vai dar embreagem bom Você entendeu? Mas se você tiver um cilindrinho curtinho Curtinho aqui, ó Bem curtinho assim, ó No seu caminhão, curtinho, aqui Aí não tem como você adaptar esse aqui Não vai dar embreagem Não vai dar, você vai morrer e não vai dar embreagem E a luz, você vai fazer meio adaptação Se o seu cilindrinho é curtinho, lá Curtinho No pedal, sim Aí você tem que adaptar esse servo aqui, ó Esse aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é um servo Aqui é uma mangueira de ar Aqui é um servo Aí aqui é um cilindro O servo aciona o cilindro Você entendeu? Aí esse cilindro aqui, ó É o cilindro que vai lá no garfo de embreagem Lá no cânimo Porque o seu cilindro de cima é curtinho Se o seu cilindro de cima for curtinho Não adianta você colocar esse aqui Porque não vai emprestar Você entendeu? Não adianta Então O cilindro de cima é proporcional ao cilindro de baixo Você entendeu? O cilindro de cima é proporcional ao cilindro de baixo Aqui, tá vendo? Tá vendo? Esse cilindro aqui, ó Ele é comprido Ele é comprido Por que que tá dando embreagem? Ele é comprido Se ele fosse curtinho Ele não acionava Ele não acionava esse servo aí, ó Esse servo aqui, ó Então pra acionar esse servo aqui, ó Ele precisa ser comprido Aqui, ó Tá vindo, cara Tá dando quase um parma aí, ó Tá vendo? A embreagem tá dura Porque às vezes tá fino aqui, ó Se a embreagem tiver dura Aqui tá fino Tem que botar um mais grosso Grosso que jeito? Vai grosso desse jeito aqui, ó Vai grossinho, ó Tá vendo? Vai grossinho A embreagem fica mais macia A embreagem tá dura Então seu cilindro mecânico tá fino Então ela é proporcional, viu? A embreagem O cilindro de cima é proporcional de baixo Por exemplo Nesse caminhão aqui Ó Tá vendo? Aqui é o cilindro mecânico Tá ao contrário Tá vendo como ele tá grosso? Tá grosso? Ele tá grossão, ó Tá grosso Não tá tão comprido Mas tá grosso Tá grossão Esse Pra acionar aqui Fazer uma embreagem é mecânico Não tem certo Tem, hein? O cilindro é aqui em cima Aí, ó Aí já Pra acionar Aí, ó Aí Aí já pode ser curtinho Tá vendo? Por que que ele é curtinho? Porque ele tem um cilindro Daqui pra cima é o cilindro Então O cilindro aciona Esse aqui, ó Esse curtinho E o curtinho aciona Aquele grandão, ó Então tem que ter Tem que ter Um curtinho e um comprido Aqui, naturalmente Aqui, ó Se aqui é curto Lá tem que ser cumprido Entendeu? Do Scana 124 Aqui é meio curto Mas lá é cumprido Então É assim Não quer dar embreagem? Alidor Porque aquele ali, ó Esse cilindro Embreagem aqui, ó Vou mostrar pra você Esse Cervo Embreagem aqui, ó Esse cervo Embreagem aqui, ó Esse aqui, ó Com o cilindro Do pedal curtinho Ele não Com o cilindro Curtinho Ele aciona ele Beleza Por que? Ele vai mandar o óleo Ele vai mandar o óleo Aqui E ar Entendeu? Aí ele vai acionar a embreagem A embreagem vai acionar aqui, ó Isso aqui vai empurrar pra dentro Entendeu? Aqui, ó Ó Isso aqui vai empurrar pra dentro Aí É tudo Tudo é Isso aqui, tá vendo? Isso aqui é parafusado aqui, ó Parafusado aqui E esse ali é parafusado aqui Entendeu? Então Aí isso aqui vai estar Parafusado o garfo Entendeu? Pra levar lá a embreagem Então Esse aqui, ó Com o cilindro curtinho Funciona Esse aqui Com o cilindro curtinho Funciona Mas com o cilindro Do pedal curtinho Entre as vezes no Iveco No Ford Cargo Não tem como colocar o comprido Entendeu? A não ser que você Colocando pra baixo Assim, ó Mas no Ford Cargo Não tem como Porque aí você vai colocando pra frente Não vai fechar tanto Entendeu? Esse aqui, ó Esse grosso, comprido É massinha Funciona com aquilo lá Entendeu? Aí agora o Ford Cargo É curtinho E reto Aí não Então naturalmente Esse aqui tem que estar assim Deitado E o do Ford Cargo é reto Então o cara chegou aqui O cara Adaptar a embreagem Lá não prestou Por quê? Que não prestou Porque ele colocou um cilindro desse Aqui, ó O Ford Cargo Ele era um Ford Cargo Era um cilindro curtinho Curtinho e reto Aí ele foi E colocou um cilindro Daquele, ó Um cilindro daquele lá, ó Ah, não deu embreagem Ah, já li o tolo O que que eu tive que fazer? Tirar aquele cilindro Aquele cilindro Aquele cilindro De embreagem novinho Novinho Que ele não tinha como adaptar Um grande aqui Não tinha como O que que eu tive que fazer? Eu tive que Colocar um desse lá Entendeu? Foi colocado lá Um desse lá Novinho Desse aqui, ó Desse aqui Aí deu certo Aí o pequenininho dele de cima Acionou Esse aqui Ficou zerado Isso aqui é só uma Dicasinha básica Aqui pra vocês Terem uma ideia De o servo Pra adaptação Se o cilindro de cima Pedal Do cilindro pequenininho em cima É pequenininho Então você tem que pôr um servo Adaptado Daquele comprido Se é um grandão Comprido E se pôr o servo Pra lá embaixo Deixa os comentários Bagáça Nos comentários Deixa o likezão E tamo junto Tchau 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 Tchau